Quem utiliza o transporte público na capital e passa pela estação Javaé precisa lidar com muitos problemas A estação que fica em Taquarauto está em condições precárias A estrutura de cobertura e sustentação da estação está toda enferrujada A água vaza por todos os lados e deixa algumas partes encharcadas principalmente próximo aonde os passageiros aguardam o transporte O encanamento quebrado foi remendado com garrafas PET e parte da cobertura é tampada com papelão Quem passa por aqui também vê muito lixo espalhado Além desses problemas de estrutura, a população reclama do horário dos ônibus, que não agrada Eu cheguei um dia de praia aqui, dia de sábado, aí me falaram para mim assim Dando aqui, estou esperando o que aí? Eu estou esperando o Javaé para ir embora para casa Pode ser para três que até Javaé, mas hoje não Tem setores aí que é de um em uma hora, acho que poderia melhorar, colocar mais ônibus também Para fazer mais rotas, acho que tem muita coisa que o governo deveria melhorar mais Nessas estações, não só como essa, como as outras também O horário de ônibus, está uma bagunça, bagunça, bagunça Tem hora que você vai pegar um taquari, é uma hora de espera Santa Bárbara tem até 8h30, depois volta 11h30, isso não existe no transporte público Como se não bastassem as estruturas quebradas e mal remendadas e todo o lixo no chão A estação Javaé também tem outro problema Por aqui faltam banheiros, porque o único banheiro que tem está trancado E é preciso pagar um valor para que ele seja utilizado A gente tem que pagar um real, tem um banheiro aqui que eles tomam de conta Muitas das vezes some a chave aí E às vezes não tem condição de pagar um real, aí a gente tem que coçar um mato, um lugar para se virar Banheiro tem, mas infelizmente é uma vergonha, porque as pessoas muitas vezes vai lá no banheiro Se tiver um real a pessoa vai usar, e se não tiver um real eles não liberam o banheiro para ninguém usar Eu mesmo sou comerciante, eu tenho que pagar, se eu não pagar eu não uso E a maioria das pessoas que pegam ônibus aqui, está muito apertada, a urina Vai lá naquele lugar lá, e faz xixi, solta fezes lá, defeca para lá Pois é uma vergonha, porque aqui tinha que ser liberado para a população, para as pessoas que pegam ônibus E eles reclamam muito, muitas vezes eu meto a mão no meu bolso e abençoa alguma pessoa aqui Por causa que se não tiver um real não usa o banheiro Infelizmente é isso, a prefeita tem que se ligar no tempo Pensar em nós, porque tem muitas pessoas aqui, idoso, moça, mas não importa a idade Eles precisam sim do banheiro, e se eles não tiver um real, nem todo dia todo mundo tem um real Para usar o banheiro, nem toda hora na verdade, porque vai, é cadeirante Mas tem que pagar, a lei aqui é pagar